Hoje habita no meu ser, enche em mim o teu fervor A minha alma lava o Salvador, o teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim Oh recebe-me Senhor, quando eu venho me prostar Nos meus pés, oh Salvador, por assim Glória a Deus, eterna glória, demos-me louvor Glória, cante, cujozana dai ao rete Glória a Deus, Senhor, e o Senhor, e a minha alma Amém. Obrigada porque o Senhor tem sido e eu, Senhor. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso, Pai. E nós estamos aqui, Pai, entregamos essas filhas para os próximos. Que o Senhor venha para abençoar, Senhor Deus, da renova, Senhor da força, Senhor da sabedoria, Pai, cura, Pai. Muitos aqui estão dizendo, Senhor, não se faltam mais. Eu não aguento mais, mas com o Senhor é diferente. Que o Senhor venha, Pai, que eles vão sair daqui leve, Senhor, curar. O Senhor, pra onde? Glória no Seu nome. Para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Abençoar cada vida que entrar aqui neste hospital, Senhor, que o Seu bem, o Seu Deus, nos dão de cada vida. Que o Seu Deus, para ver, é faltar o testemunho. Para que o Seu bem, a vida, como Deus teve, meu testemunho. Porque disse que o Senhor curou. E está crendo que o Senhor vai curar. Porque o Seu é deste Deus precioso, Pai. Vai visitando, Senhor, cada mente. Vai visitando cada vida. Vai renovando, Senhor. Oh, Deus exaltado e glorificado seja Deus Santo, Senhor. Vai visitando o Senhor em nosso hospital, Pai. A lhe enfermaria, Pai do P.I. Vai visitando o Seu amém do coração. Não vai limpar, Pai, curando, Senhor. Estão tomando aquelas vias para Ti, Senhor. Vai visitando a bênção de cada funcionário, Senhor, Deus. Ali para os médicos, dando aqueles médicos. Porque nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos, Pai. É toda a excelência, Pai. Oh, Deus exaltado e glorificado o Seu nome na beleza da Tua Santidade, Senhor. Imagina que Deus tem feito coisa grande. Porque no momento que a gente está de joelho, nossos filhos estão de pé. No momento que nós estamos realmente buscando a presença do Senhor, Deus está fazendo a nossa família, está fazendo nossos amigos. Então, Deus, Ele é fiel. E a gente tem o dever de estar buscando esse Deus e de estar orando pelo nosso irmão. Às vezes a gente... Nos abençoe nessa caminhada até o nosso lado, meu Pai. Óbvio, vamos rolando com Teus filhos, Pai. Seja o condutor, meu Pai. Obrigada. Nos livre de todo o mal, de acidente. Deus nos leva debaixo das Tua mãos santas e poderosas. Deus, eu quero entregar, Senhor. Cada paciente, Pai, que ficou aqui, Senhor. Seja fazendo um exame, fazendo um tratamento. Deus, Deus seja cada um, meu Senhor. Deus, estamos médicos também. Usa cada um, meu Senhor. Deus, em ferro, em ferro, em ferro, em ferro, em ferro, em ferro, em ferro. Cada um que trabalha nesse hospital, meu Senhor. Do menor ao maior. Porque diante de Ti somos iguais. Nós não somos nem maior nem menor, Pai, diante de Ti. Deus, e assim eu entrego esse hospital em Tua mãos, Senhor. Eu entrego cada fundo, cada fundo desse hospital, bloco cirúrgico. Pai, visite, meu Senhor, da glória. Deus, eu te entrego, Senhor. Cada enfermaria, meu Pai. Eu te entrego a pediatria, meu Senhor. Toma cada criança e as crianças. Faça, Senhor, assim a vida contada, porque é negócio feito e agradável. Deus, e assim eu entrego, Pai, cada família representada aqui, meu Senhor. Porque o Senhor sabe como deixamos nossos filhos de paz. Deus, que seja conosco. Deus é saúde. Deus é saúde. Deus está toda terça-feira aqui fazendo essa honra. Abençoa a minha enfermaria. Abençoa o funcionário aqui desse hospital. Abençoa o diretor. Toda pessoa, Pai, que entrar aqui neste lugar, seja abençoado. E tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Para que Teu nome seja glorificado. Arrebatar a igreja, arrebatar todo aquele que confessa a ele, porque ele é bom, a misericórdia dele é grande, Deus ele é fiel, imagina como ele é bom, Deus seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que nós tivéssemos direito a salvação, a vida eterna, como ele nos ama, nós mesmos pecadores, pecadores, não é como nós somos pecadores, mas a misericórdia dele é grande por nós, o amor dele é grande, ele nos perdoa, ele está ali no momento que a gente se arrepende, se converte no nosso mau caminho, entrega nossa vida ao Senhor, com certeza, a misericórdia, a graça dele, ele com certeza, ele nos perdoa, no momento que a gente entrega nosso problema, quantas vezes a nossa luta é tão grande, nosso pardo é pesado, mas com Jesus é diferente, com Jesus nós entregarmos o primeiro nome ao Senhor, é diferente, então o momento que nós devemos estar nos preparando, orando, entregando nossa vida ao Senhor, porque os tempos são maus, então Jesus está as portas, qualquer momento ele pode vir, a misericórdia dele, as vezes não só são os tempos que são salvos, não é tudo aquilo que confessar, se você confessar a Jesus, não se arrepender dos seus pecados, com certeza, o Senhor não vai ser inscrito na vida, não, nem para a vida, porque nós passamos aqui só de passagem, aqui na terra é de passagem, lá no céu é vida eterna com o Senhor, então aqui a gente sabe que nós passamos luta, batalha, mas lá no céu nós vamos ter mais essa batalha, nessa luta não, porque nós fizemos um escudo, Deus deixa livre e aberto, todos nós temos esse livre e aberto de escolher, o que é que nós queremos para nossas vidas, né, queremos o que? Queremos ser realmente, estar preparado, se preparando, buscando ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é dívida, ela é eficaz, Nesta manhã ele está conosco, irei deixar para a meditação de todos que se encontram aqui dentro deste hospital, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, aleluia, glória a Deus, em cima do céu e debaixo da terra, glória a Deus, aleluia, cante, 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 que no louvor a gente vence batalha, venha cura, aleluia, glória a Deus, Eu fui cometida um câncer no útero, que foi batido no meu estômago e no meu reto, eu passei pela químio, eu passei pela rádio, quando eu fui pela rádio, para mim fazer a braga, a máquina daqui quebrou, então eu fui caminhada para Recife, grande foi, mas Jesus sempre estava do meu lado, Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e quando eu voltei a retorno para o médico, ele falou que o câncer voltou, mas eu não me preocupo com isso, porque o dono da vida, que é Jesus, aleluia, o médico dos médicos, com excelência, ele não me falou isso, Ele me falou que é cura, aleluia, ele disse para mim, para todos que estão aqui nesta manhã, que ele é cura, é no tempo dele, aleluia, a gente tem que ter que agradecer pelo sim, pelo não, porque ele sabe trabalhar, ele é o Deus que vê o presente, o passado e o futuro, e estou aqui já de posse de vitória, não me abalei em momento algum, porque eu creio que Deus me falou, vai se cumprir, ele falou, eu filha, eu sou cura na tua vida, e eu creio, estou de posse de vitória, eu quero louvar, engrandecer esse Deus lindo e maravilhoso, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ele ter me aceitado para a grande obra que ele tem comigo, e com todos que cegam a ele, em espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus. Agradecer pelo que ele tem feito, está fazendo e vai fazer na nossa vida, pelo temperamento que ele tem nos dado, pela misericórdia dele, que se renova a cada momento na nossa vida. Quando o cérebro andei e perdido, vaguei, longe e longe do meu Salvador, mas do céu ele vesteu e seu sangue vesteu, pra salvar um tão pobre pecador, Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi a mim pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Vi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu tudo me fiz, convertei-me não quis Ao Senhor que por mim morreu a cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz O amor que tem no caminho foi a ciência Segue firme no caminho de Deus Que tu vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida Quando fazer um negócio que não agradar papai Que nós estamos ficando pecados Bota o joelho no chão Ele perdoa e continua na luz E no dia que você vier pra cá Se tiver palavrinha Traga o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Aleluia! Aleluia! Obrigado! São minha cidade Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E seu sangue vesteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem pau que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter-me e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Corre a cruz. Amém. 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 Amém.